Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos mostrar pra vocês uma receita bem fácil, principalmente pras meninas que estão casando, que tem necessidade de uma receita facinha. Então vai ser só um arroz e um acompanhamento, tá? Vamos lá pra o prato principal. Vamos começar. Eu vou fazer aqui um colchão duro, bife a rolê, tá? Eu vou usar pouquinho tempero. Esse meu tempero, ele tem sal, tem todas as ervas, tá? Bem pouquinho, porque eu vou passar aqui que eu vou colocar calabresa, cenoura, cebola e peco. Vou enrolar e vou prender com um palito. Vamos lá. Olha, o bife, passei o temperinho bem pouquinho, porque a calabresa e o bacon já tem sal, tá? A cenoura e um pedacinho de cebola. Vou enrolando. A cebola, ela foge, isso é normal, tá? A gente vai prender isso aqui com um palito. A gente vem numa panela de pressão e vou colocar aqui os meus ingredientes. Eu vou colocar só um fundinho de azeite. Bem pouquinho. A cebola, não precisa ser cortada pequena. Os pedaços de bacon. Cenoura, cenoura e esse pedaço de calabresa. Vou colocar aqui um pouquinho de colorau, um pouquinho de tempero, bem pouquinho. Fiz uma caminha, tá? Isso daqui vai pra pressão por alguns minutos. Como é colchão duro, ele demora um pouco pra assar, pra cozinhar, tá? Então, a gente volta já já com esse aqui já prontinho. Agora a gente vai fazer o arroz também. Duas colheres mais ou menos de azeite. Já vou ligar aqui o fogão. Eu costumo colocar a cebola primeiro pra fritar. Ela vai fritar um pouquinho, um pouquinho de sal. E o arroz, deixa esquentar um pouquinho. A gente já volta. Mostrando aqui como que se faz esse arroz. É muito facinho. Olha, o nosso temperinho já está sendo frito aqui. Está fritando bem bonitinho. A gente já coloca aqui nessa hora o arroz. Eu estou usando aqui uma xícara e meia de arroz, tá? Então, cada um, um casal, por exemplo. Esse tanto de arroz dá almoço e janta, tá, gente? Pode fazer tranquilo, é um moço e janta. A gente vai deixar fritar um pouquinho, pra pegar bastante sabor. Deixa fritar um pouquinho. E a gente já volta na água pra cobrir o arroz. Ele cobriu. Porque a gente quer um arroz bem soltinho. A gente não pode descuidar. Vai secando, a gente vai contornando essa água. Põe uns pouquinhos. Como a gente tem um bife a roler, eu vou fazer uma caminha de repolho, olha. Já está aqui na minha panela. Vou dar um susto nela. O susto? O que é um susto? Oba! É uma água quente, tá? É só um sustinho na água quente. Pra fazer a caminha, pra fazer uma apresentação de um prato bem bacana pra vocês. Já, já a gente volta. Olha, o nosso arroz já ficou pronto, tá? Olha que soltinho. A gente vai controlando a água pra ficar um arroz bem bonito, tá? A gente já volta pra mostrar pra vocês como que ficou toda essa montagem, tá bom? No fundo da panela. Apresento pra vocês o prato, muito simples. Bife a roler e um arrozinho branco. A cama de folhas de repolho, um susto, uma água quente, está prontinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.